Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil nesta sexta-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria vai avançando, já chegando no sul de São Paulo. Tempo no decorrer da sexta-feira, as chuvas somente aqui na faixa sul de São Paulo podem vir na forma de temporais, porque as chuvas em forma de temporais vão acontecer a partir de sábado até com risco para rajadas de vento acima de 80 km por hora, podendo causar muitos transtornos no estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. Na sexta-feira, tempo ensolarado principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Com o avanço dessa frente fria, vai vir um período chuvoso na região sudeste, na qual é uma chuva que contribui para repor a umidade do solo, principalmente aqui em faixas da área central de Minas Gerais, chuvas chegando no norte de Minas Gerais, na qual esse volume pode chegar até 70, 80 milímetros, o que vem aí numa boa hora, principalmente para favorecer o ciclo das lavouras de primeira safra implementadas. Então, ou seja, tendência de um período chuvoso é a partir do final de semana, que tende a se estender até a próxima semana. Música Música